O feminismo, o dedo podre da sociedade, da onde vem o feminismo? O feminismo, o que eles mostram é que é como se fosse para ser um exemplo, é como se fosse para ser uma igualdade, mas não é. O feminismo tenta destruir o tempo todo o homem. O feminismo provém do PT, veio ali daquela cúpula vermelha que trouxe a Emissol, o tanto de mulher que se acha melhor que o homem. E destruindo o homem, destruindo o cara-chefe, é o que destrói a sociedade. Para para você poder analisar, se você é contra o PT, já se inscreva aqui no canal. Se você não é a favor do feminismo, deixe aí o seu like e o seu comentário. O feminismo não é igualdade, é diferença, é colocar o homem para baixo. Faz parte do narcisismo. O que o feminismo é, é o puro narcisismo.